Fala galerinha, sejam bem-vindos ao Relíquia Nerd. Hoje a gente vai falar de uma coisa muito interessante, uma pergunta muito incrível que me fizeram, que a maioria da galera provavelmente não parou para pensar, que é no Eevee Ecos, estou jogando, estou gostando. Tem classe como no RPG? Tem como fazer uma nave tanque? Tem como fazer uma nave suporte? Tem como ser o healer? Como é em um RPG clássico? Hoje você vai aprender isso aqui, mas antes devo lembrar que isso aí foi uma pergunta inspirada na minha live. Se você não conhece a minha live, link vai estar aparecendo aí na tela, link vai estar na descrição. Eu não preciso nem pedir, né galera? Segue o canal, vamos dar uma moral, o canal está crescendo bastante graças a vocês. E se eu não responder a sua pergunta, óbvio, apareça lá que a gente responde na medida do possível. Então, vambora! Muito bem, para responder a pergunta que me fizeram na minha live, eu tenho que ir na descrição de cada uma delas. Então, vamos direto aqui na Árvore das Naves, para a galera ter uma noção de como analisar isso, ok? Primeiro, aqui você vai ter todas as facções, as principais e as secundárias que estão em volta, ok? Eu vou fazer um exemplo aqui da minha raça específica que eu criei o meu personagem, que é da Federação Galenter. Então, vou entrar aqui em Galenter, e a primeira coisa que você vai ver é isso que está escrito aqui do lado, ok? Você vê ali que a Federação Galente conta com canhões de raios, tem apoio de drones e equilibram blindagem e velocidade, ok? Vou dar um zoom aqui, vocês podem ver que aqui é essa Árvore de Naves, que eu posso acessar até nesse exato momento, que eu estou na TEC 6. E nós temos nave até o TEC 10, ok? Aqui ao lado você vê um númerozinho romano, TEC 4, 5, 6 e por aí vai. Quanto mais alto, mais potente, melhor é a nave. Obviamente, o maior é o prejuízo que você vai tomar se a nave explodir, então cuidado. Então, a dica que eu dou aqui para a galera é o seguinte. Vá na sua Árvore de Naves, confira a sua raça, por exemplo, a minha que é Galenter, e você pode olhar, por exemplo, nas naves de uma determinada tecnologia, por exemplo, de TEC 6, que é a que eu estou agora. Digamos que você está no TEC 6. Como eu vou saber qual é a nave para ataque, qual é a nave para aquele ataque furtivo, para curar o amiguinho? Então, tudo isso tem na descrição das naves que a maioria da galera ignora. Então, vamos aqui no TEC 6, que é onde eu estou nesse momento, ok? Então, as naves da esquerda são fragatas, as naves do meio aqui são destroyers e as outras aqui cruzadores. Lembrando que as próximas que estão aqui ao lado são todos cruzadores de batalha e encouraçados, ok? Vamos chegar neles quando a gente estiver num TEC mais alto, mas não por enquanto. Então, digamos que eu vou analisar essa linha aqui, ok? Linha de tecnologia TEC 6, que é onde eu estou nesse momento. A primeira nave aqui é uma nave TAS 2, que é uma fragata, ok? A nave logo em seguinte é uma Nemesis, são duas fragatas. Como eu sei qual é melhor para qual tipo de função que eu quero fazer? Tanque, Healer, Suporte, não interessa. Vamos lá. Clicou na nave, detalhes. Você vai ver uma imagem na nave, ok? E na descrição das características já diz, ó, quais são os bônus que você vai ter. 12% de uso de capacitor para reparação de blindagem remota e mais eficiência na reparação de blindagem remota. Não preciso nem dizer, o símbolo está aqui em cima dizendo que essa é uma nave de apoio, é uma nave de reparação de blindagem remota. Portanto, você vai usar essa nave, por exemplo, numa guerra, para reparar a blindagem da galera que está lá no meio do fight. Você fica mais para trás, ok? Você tem também aqui modificador de inércia e o bônus da função dela, que é 80% de alcance ideal da blindagem de reparação remota e mais 100% de queda de precisão da reparação de blindagem remota. É bem simples você analisar quando você sabe aonde a informação está, ok? Próxima fragata. A próxima fragata é a Nemesis. Vamos lá. Temos aqui, inclusive, uma esquizinha dela. Características da nave. Dano cinético de torpedo médio. Dano explosivo de torpedo médio. Velocidade de voo de torpedo médio. Ó, modificador de inércia. Bônus da função. Menos 90% de uso de rede de energia para torpedo médio. Ou seja, essa é uma torpedeiro. É uma nave torpedeiro. Você pode ver o símbolo que está aqui, tá? Inclusive, ela tem mais um máximo de dispositivo de camuflagem espial. Ou seja, ela é para pegar a galera de surpresa, né? Minha humilde opinião. Porque todo mundo sabe, fragata geralmente é muito rápido. Inclusive, tem aqui 100% a menos de atraso da trava do dispositivo de camuflagem. Está escrito aqui atrás, inclusive, se vocês não estão vendo. Mas, mano, essa nave é muito boa para vir escondidinho e pegar a galera de surpresa. Próximo. Vamos para os destroyers. O destroyer aqui do TEC 6 seria o Algus Sniper. De novo, vamos em detalhes. Descrição da característica. Tem aqui 30% de DPS de drone. Mais 5% de PVE de drone. Mais 7,5% de comando avançado de destroyer. Mais 7,5% de alcance para o neutralizador de energia. E 12,5 a mais de velocidade de drone. Portanto, vocês podem ver que ele tem uma mistura muito forte aqui entre o controle de drones e ataque. Ok? Vamos para o próximo. Nós temos logo em seguida aqui a Vexor modelo armada e a Tórax. Lembrando que a Tórax nós temos aqui, tanto a Tórax de treino como a Tórax normal. E nós temos também aqui a Celestis, que é outro cruzador. Então, vamos começar com a Vexor. A Vexor é o seguinte. Está vendo detalhes? E você vê aqui, DPS de drone, PVE de drone, alcance de controle de drone, modificador de INS, eficiência de scanner e força de sensor. Vocês podem ver que ela é uma nave de ataque. Ok? Porém, ela ataca mais com drones. Vocês podem ver que a Vexor especificamente tem 5 vagas para drones. Ok? E duas apenas para canhões. Então, o dano principal dela vem dos drones. Ok? Seguindo, nós temos a Tórax, que é mais ou menos a mesma história. O cruzador normalmente é sempre nave de ataque. Nesse caso aqui, vocês estão vendo o símbolo. É uma nave de ataque, mas ela foca em armadura, canhão de raios médio e velocidade de rastreamento do canhão de raio médio. Portanto, vai atacar principalmente com o canhão de raio médio. Tem suporte de um drone e 4 slots para canhões de raios. Ok? Aqui temos os detalhes técnicos. Vocês podem olhar aí e ter certeza do que você vai colocar na nave antes de comprar. Isso é importante também. E a próxima da lista é a Celestis. A Celestis tem uma função muito interessante. Se você vier aqui em descrição da característica, você vai ver que ela tem uma vantagem interessante em Electronic Warfare. Aqui no caso são aqueles itens que você usa para prender o coleguinha, atrasar o coleguinha, roubar a energia do coleguinha. Você pode ver inclusive que os ícones que estão aqui em cima são ícones de ataque e de Electronic Warfare. Portanto, você tem mais 5% de força de abafar os sensores. Você tem mais 5% de alcance ideal para o abafo aos sensores. E tem a bônus de Cruiser Command. Ou seja, se você pesquisou na habilidade do seu personagem Comando de Cruiser, você ainda vai ter eficiência do scanner aumentada de acordo com o level da habilidade que você treinou. Fora dano extra da torreta que você colocar nela. Então, cara, muita coisa que boa. Essa nave inclusive é um cruzador focado em canhões, não em drones. Vocês estão vendo aqui. Mas todas elas têm alguma vantagem falando em escudo, armaduras, estruturas. Que vocês podem analisar isso com calma, ok? Então, caras, todas as naves seguem esse mesmo padrão. Vou falar aqui só de mais duas classes de naves que estão aqui fechadas para mim. Mas eu imagino, não devemos ter nenhum level 7 até agora. Mas são as próximas naves que a galera vai poder usar, que são os cruzadores de batalha e os encouraçados, ok? O princípio de análise é mais ou menos o mesmo. Você vai abrir a nave, vai em detalhes e na descrição da característica você vai ver para que serve a Myrmidon. Por exemplo, que é uma nave tanque, não preciso nem dizer. E o bônus da função dela é mais 25 quilômetros de alcance de controle de drone. Mais um espaço de módulo de impulso de comando. Mais um máximo de módulos de elo de blindagem. Então, assim, é uma nave tanque, mano. Você pode ver aqui que todos os danos são focados em drone. Mas a função principal dela está aqui em cima. É uma nave tanque. E nós temos também aqui os encouraçados, que não preciso dizer, são naves de ataque pesadas. Inclusive na descrição você vai ver que o único ícone que tem aqui é de ataque. Então você vê o bônus dela, que é mais 5% de canhão de raios, que de novo é o forte da raça galente, canhão de raio. Você sempre vai ver muita nave galente com bônus de canhão de raios. Você tem tempo de ativação do canhão de raio reduzido. Você tem velocidade de rastreamento de canhão de raio maior. E modificador de inércia para, enfim, não ser atrasado. De qualquer forma, essa é uma nave muito boa para ataque. Mas galerinha, não se esqueça que vocês têm que ter aí uma noção. Se vale a pena você fazer a melhor nave possível e equipá-la e sair por aí pelo espaço. Porque se você for explodido, meu amigo, você vai sofrer um prejuízo muito grande. Inclusive, eu vou mostrar para vocês aí agora, vai estar aparecendo na tela, algumas screenshots de kills que eu já vi rolando aí pelo jogo. Kills épicas com prejuízos lendários. Então fica aí a dica. Cuidado para você não construir a melhor coisa que você pode com o máximo de dinheiro que você tem. Depois a sua nave vai ser explodida e você não tem aí como construí-la de novo. Então cuidado. Inclusive, recomendo muito para a galera, fique sempre de preferência na Fragata, Destroyer ou Cruzador. Enfim, isso é só a minha humilde opinião. De qualquer forma, espero ter respondido a pergunta. Se você analisar devagarinho e com calma cada ficha das naves, você vai saber exatamente o que você vai fazer. Se você vai pegar para fazer tanque, se você vai ser healer, se você vai ser o cara do DPS, se você vai ser o cara que vai chegar na surdina e pegar nego de surpresa. Tudo isso está descrito nas fichas de descrição de cada uma das naves, beleza? Espero ter respondido a pergunta da galera. Se isso não aconteceu de novo, passe lá na minha Twitch TV. O link está na descrição. O link vai estar aparecendo na tela e não preciso nem pedir, né galera? Se inscreva no canal. Esses e muitos outros temas a gente discute na minha live. A live não é 100% de IV, mas a gente responde sempre na medida do possível. Então é isso, galerinha. Obrigado por ter acompanhado até aqui. E não desapareçam. Estamos sempre aí fazendo mais e mais guias para a galera. Deixe a sua pergunta e a sua sugestão aí nos comentários e a gente providencia. Quem sabe não vira um vídeo individual, beleza? Então a gente se vê na próxima. Obrigado pela presença aí. Até mais.